Passa tudo, passa tanto na TV Só essa saudade que não passa Passa carnaval, chacina, bebê Só essa saudade que não passa É que que te recordei Sem reclame Volto tudo pra te ver Não me perdem Lentamente até pausar Em você Passa tudo, passa tanto na TV Só essa saudade que não passa Passa carnaval, chacina, bebê Só essa saudade que não passa É que que te recordei Se reclame, volto tudo pra te ver Não me perdem Lentamente até pausar Em você Vivo assim Tchau 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 Tchau